E aí galera do Reviews, meu nome é Omar, esse aqui é meu primeiro Reviews Então se tiver assim, um pouco estranho, um pouco fora do quadro, o vídeo É porque é meu primeiro vídeo, sabe? E eu não sei muito bem como é que faz Eu vou fazer um Reviews sobre o iPhone 7 E eu vou fazer um unboxing também, antes vou abrir a caixa, né? Vou fazer um unboxing Vou pegar a caixinha do Iponi pra vocês verem É bem pequenininha, gente Essa aqui é a caixinha do Iponi Tá na caixinha de lubrificante, mas é porque aqui em casa eu compro caixas e caixas de lubrificante, né? É, pra poder comer essas vagabundas aí Ai, Deus do livro, se a minha mãe escuta uma coisa dessa, ela fica piradinha comigo Mas então, vamos fazer um unboxing, né? Vamos fazer um unboxing Eu vou pegar uma tesoura Ai, já tá na minha mão, já eu nem tinha visto, eu sou bem abobado, né gente? É que eu tô nervoso, que é meu primeiro unboxing Eu espero que eu esteja no quadro certinho, assim que dê pra ver o unboxing bem direitinho Ó, tomar muito cuidado com a tesoura, hein? Isso aqui é um perigo, isso aqui Vamos abrir aqui, vamos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha pingola, pegou na minha pingola Chamo pronto, socorro Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai, ai Meu Deus do céu, eu cortei meu pinto, gente Eu cortei meu pilau E agora, o que eu vou fazer? Mas vamos continuar o unboxing, né, gente Eu só vou lavar minha mão ali Que tá cheio de sangue Bom, galera, já voltei Ó, lavei minhas mãos, elas tão limpinhas, ó Cês tão vendo? Bom, agora vamos continuar o unboxing, né O unboxing não pode parar Abre Ah, já tá aberto aqui do outro lado, ó Então Merda mesmo Ou praga do inferno Não fale inferno Porque senão o capeta vem atrás Ah, 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 ah Bom, gente Esse aqui é o Ipone 7, ó Eu comprei do meu amigo Chiquinho É, não comprei na Eple, não Porque na Eple é muito caro Eu paguei 20 real pro Chiquinho Ó, mas é original mesmo, hein Tá ali, ó A maçãzinha da Eple Eu comprei bem baratinho Porque o Chiquinho me disse Que levou esse celular aqui a troco de bala É É, ele roubou e trocou bala com a polícia É um debochado, né Bem capaz que ele ia fazer uma coisa dessa O Chiquinho nunca faria isso É um abobado mesmo, né Ô, Mário, esse aí é o Ipone Plus? Não Mas tu já viu o Plus? Sim, uma vez eu já vi Uma vez a minha avó tava com um furunco no rabo Aí ela estourou e saiu um monte de Pus Aí eu vi Vi o Pus É mesmo Pus no rabo da minha avó Pus mesmo, sem dó, assim Bastante Que nojo Coitadinha da minha avó Coitadinha Mas vamos continuar aqui o review do Ipone, né, gente Eu mexi aqui nele bastante E eu pude perceber muita coisa legal Eu percebi que ele tem uma tela Ele também tem outras coisas super legal E super útil Que nem rádio Ele tem rádio Tem o jogo da cobrinha Hum, adoro brincar com a cobra Adoro Fico assim bem maluco quando eu brinco com aquela cobra E cada vez ela vai ficando maior, né E maior Ai Hum Ai que delícia Que é bom de jogar E a cobra é bom porque ela vai comendo os ovos, né A bocanha os ovos mesmo Eu a bocanha os ovos Ele roda zap zap também, né É bom pra falar com as vagabunda Pra falar Ô vagabunda Vamos dar uma trepadinha hoje Ô coisa boa Tomara que a minha mãe não tenha escutado Ela não gosta que eu Ela não quer que eu transe Ela falou que só depois que eu casar com o meu marido Quanto que é a minha mulher esposa Também tem o snapchat também, né Tem o snap Eu recebo muito nude Eu recebi no snapchat esses dias A menina me mandou a foto bem assim Bem assim que ela me mandou a foto Eu fiquei maluco de tesão Eu falei, ô beleza Ô beleza de mulher gostosa Vamos ver como é que é a qualidade da foto, né Se tira retrato Ai, ai meus olhos Ai, meus olhos Que esse flash Vou tirar várias Vou tirar várias Vamos ver como é que é a qualidade A qualidade é boa, gente Olha aí Os retratos ficaram bem legais Agora gente, nós vamos fazer um negócio aí Que tá dando um bafafá Uma falação assim Tá todo mundo falando Que ele não molha na água Que quando a gente coloca ele na água Ele não molha Ele não estraga Então a gente vai fazer um teste agora Não é teste de gravidez, hein Porque eu não transo Eu não transo Por isso que eu não vou fazer teste de gravidez Tá bom? Gente Falei isso só pra minha mãe pensar Que eu não transo Mas eu fodo muito a buceta Eu tomo assim surra de vagina na cara Ai, buceta pra todo lado É, ô beleza Ô beleza Então vamos lá, né gente Vamos lá colocar esse iPhone aqui, ó Tá vendo? Vou colocar esse iPhone aqui Dentro da água Vamos colocar ele aqui no molhado Adoro colocar no molhadinho Coisa que eu sei fazer Colocar no molhado Se é que vocês me entendem Deixa eu não falar pra mim Não sei Eu não sei colocar no molhado Então vamos lá, gente Ó, tá funcionando mesmo Ó, e põe, põe mesmo Vamos lá, hein Um, dois, três e vai Tá uma beleza, gente Funciona mesmo, eu acho Vamos ver aqui Vamos ver se continua funcionando ainda, né Vamos ver aqui Ele desligou a tela Mas eu acho que liga, ó Liga Ai, meu Deus do céu Não tá ligando Ai, meu Deus do céu Me dá uma água com açúcar Ai, meu Deus do céu Eu tô nervoso Ai, me dá uma água com açúcar Ai, que nojo Que horror Por favor, funciona Por favor Por favor Ai, eu tô passando mal Ai, eu vou matar o Chiquinho Ai, que coisa que eu fico brabo É com o Chiquinho querendo me passar pra trás Ele acha que eu sou bobo De certo Ele acha que eu sou bobo Que eu não sei das coisas, né Mãe, o meu informe estragou na água, mãe Ai, Omar Coloca ele no arroz Tu tá achando que meu celular é É caldo quinoa pra colocar no arroz Ai, até dá pra fora Se o Chiquinho acha que pode me dar um calote desses Ele tá muito enganado Eu vou quebrar ele na porrada Se ele não quiser que eu quebre ele Ele vai ter que me dar um pau Vai ter que me dar um pau Pra mim não quebrar ele Só ele me dando um pauzão Bem dado Eu não sou bobo, não, hein Eu tenho cara de bobo agora Eu sou abobado, então, né Eu sou muito ligeiro, meu Eu assisti Karate Kid todinho Eu sei tudo que é golpe, ó Eu vou até botar minha pingora de volta no lugar Chiquinho Me devolve meu dinheiro, Chiquinho Eu não vou devolver o teu dinheiro Ah, é? Então eu vou te dar um pau Essa eu quero ver Ai, ai, ele me deu um pau mesmo Ai, ele me deu com a pingola na cabeça Ai, 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 ai Ai, ele pegou meu dinheiro É um infeliz mesmo, né Então esse é o vídeo Agora que eu já recuperei o meu dinheiro Eu posso ficar feliz Deixa um joinha aí no vídeo Ai, vamos bater recorde E se inscreve aí, né Se não é inscrito ainda aí, né É Ai, deixa eu pegar minha pingora Deixa um joinha, hein Não vai esquecer E aí